Agora, uma dúvida que todo mundo tem e não consegue definir é a diferença do sociopata, porque se fala muito, né? O sociopata e o psicopata. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como se define um sociopata de um psicopata? É uma boa pergunta essa sua. O termo, eu acho que hoje a gente poderia falar, o termo popular e desvirtuado é o psicopata. É um termo glamorizado na televisão, em cinema, em livros e tal. Este termo, eu prefiro, acho que o melhor é um outro que eu já vou explicar. Esta entidade clínica, ela nasceu, o primeiro que descreveu, usou um determinado nome. E na história, foram sendo usados outros nomes, todos os nomes bons. Então, por exemplo, eu fiz uma pequena lista do nome que se usou para caracterizar esses indivíduos que ficam na zona da fronteira entre a loucura e a normalidade mental. O primeiro chamou de loucura moral, que é um nome bom. Bom. Bom, o segundo chamou, isso em 1835, o segundo chamou de enfermidade do caráter. Bom também, porque é o que acontece. Um outro chamou, que eu acho um nome extraordinário, poético, loucura lúcida, que é bom. Filosófico. É lírico. Depois, anestesiados do senso moral. Também. Que também é um nome bom. O outro nome, sempre a mesma, nós estamos falando sempre da mesma entidade clínica. Sim. Que é esse, hoje, vulgarizado como psicopata. O mesmo CID lá. É, que o CID é alguma coisa que foi absolutamente destruidora da psiquiatria. Mas antes, vamos lá, outros nomes. Normalmente, político, quando quer ferrar a gente, dá um nome bonito. Marco CID. É, eu feliz. Marco legal. Marco legal. Regulamentação das mídias sociais. Regulamentação das mídias sociais. Juiz de garantia também. Juiz de garantia. Juiz de garantia. É um nome bonito. É um absurdo, não é? Bom, outro nome dos tais psicopatas. Semiloucos. Aí já, semiloucos. Aí já não gostei muito. Bom, mas enfim. Desequilibrados, insociáveis. Também é um nome bastante razoável. Depois vem o psicopatas, que é de 1923. Depois sociopatas, que é o outro nome. Transtorno do comportamento, que são todos sinônimos. Eu, particularmente, gosto do nome condutopatas. E explico por quê. Porque a pateia, a patologia, a deformidade está na conduta. Única e exclusivamente. Então, são indivíduos aparentemente normais, mas que têm conduta deformada que os normais não têm. Ou seja, eles ficam naquela zona fronteiriça entre a loucura, que está de um lado, e a normalidade do outro. O que é que eles diferem dos doentes mentais, dos loucos propriamente ditos? Eles não rompem com a realidade. Então, eles continuam inteligentes, eles não alucinam e não deliram, como deliram os doentes mentais. E alucinam. E eles também não são normais, eles diferem dos normais, porque eles têm algumas características que os normais não têm. Por exemplo, um absoluto egoísmo. São extremamente egoístas. Eles só pensam neles mesmos. Então, é clássico. Você está arrependido deste crime que você fez? Claro que estou, doutor. Eu estou há três meses preso. Ele só pensa nele. Ele só está arrependido deste crime. Exato. Quando uma moça que matou pai e a mãe, mancomunada, com dois, entre aspas, laranjas, ela, durante o julgamento, não chorou absolutamente nada. Ficou absolutamente inexpressiva com tudo aquilo que estava acontecendo. O único momento que ela chora é quando o juiz fala. A senhora está condenada a 42 anos e não sei quanto. Então, ela chora. Eu vou ficar 40 anos presa. Então, só coisa de vontade. Então, essa é uma das características. Eu vejo minha esposa aí, né? Ai, Emília. A Pepe, ela não é assim, não. Você está com a voz. Cristalinamente. Mas não é só essa característica que difere o condutopata do normal. Há uma outra, que é a ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Não há isso. Então, eles são capazes de maltratar animais. São capazes dos atos mais bárbaros. Por exemplo, matar para ver cair. Tem prazer. Prazer nisso. E ainda tem uma terceira característica que difere dos indivíduos normais. Que é o desejo deformado. O desejo deles é sempre deformado para alguma coisa. Então, essas características que são do sociopata, psicopata, louco moral, louco lúcido, etc. Que eu chamo de condutopata.